Olá, meu nome é Yara, sou cirurgiã dentista e fui convidada pela Corpejo para conversar com vocês como dar continuidade ao tratamento odontológico durante a pandemia. Antes de entrar nesse mérito, eu não poderia deixar de falar e reforçar a importância de uma saúde bucal em dia, a importância de uma visita regular ao seu dentista. A saúde bucal, ela vai além da estética, ela vai além de um sorriso branco iluminado. A saúde bucal em dia ajuda a prevenir doenças sistêmicas, por exemplo, em alguns casos, aquelas que acometem o trato cardiovascular. Durante as visitas regulares ao cirurgião dentista, podem ser diagnosticadas doenças graves que acometem a região de cabeça e pescoço e que se diagnosticadas precocemente, podem ser curadas. A manutenção da saúde bucal é importante para você manter a atividade simples do seu dia a dia, como falar, como se alimentar e como dormir. Mas durante esse surto de covid-19, a gente foi tomado por muitos medos, muita insegurança e muitos questionamentos. E os nossos pacientes, que querem retomar o seu tratamento odontológico, fizeram muitos questionamentos. O que nós, profissionais da saúde, temos feito para nos nos blindar da melhor maneira possível contra a contaminação do vírus. E, sob a orientação de órgãos como a Anvisa, como o Centro de Diagnóstico de Doenças, como o próprio Conselho de Odontologia, nós elencamos alguns cuidados que devem ser tomados rigorosamente durante o tratamento odontológico. E eu vou elencar para vocês aqui, um por um, o que nós estamos fazendo no nosso dia a dia durante esse período de pandemia. Primeiramente, nós realizamos uma pré-consulta, preferencialmente por telefone. Nessa pré-consulta, nós fazemos alguns questionários aos pacientes se eles tiveram alguma experiência gripal nos últimos 14 dias, como febre acima de 37 graus, tosse, dores no corpo, alguma dificuldade para respirar. Se a resposta for positiva, a gente recomenda remarcar a consulta para depois de 21 dias. Se a resposta for negativa, se o paciente não teve qualquer sintoma gripal ou mesmo contato com alguém que teve alguma experiência gripal, a gente marca a consulta. A gente está atendendo só com o horário marcado e recomenda que o paciente não atrase, para que dessa forma a gente não atrase o atendimento e consequentemente não aglomere no ambiente clínico. A gente recomenda também que o paciente não leve acompanhante, se possível, para que a gente evite aglomerações. A gente também pede que o paciente entre na clínica apenas usando máscara. É muito importante o uso da máscara e ela só deve ser removida no momento do atendimento. Outra coisa que nós disponibilizamos também para os nossos pacientes o kitzinho de EPI, composto por luvas, propé e gorro. O paciente deve vesti-los antes de entrar no consultório. Ao entrar no consultório, o paciente também recebe óculos e o babadou, para que assim ele fique bem paramentado para a gente ter início ao atendimento. Em relação aos profissionais, as nossas recepcionistas, por exemplo, elas fazem uso da máscara N95 e do protetor facial e os dentistas devem fazer uso do óculos de proteção, do uso da máscara, de preferência N95, gorro, jaleco, o capote que vai por cima do jaleco, sapato fechado e os propés. E terminado o atendimento, é obrigatório a higienização de todas as superfícies com álcool 70% e troca do filme PVC que a gente envolve alguns equipamentos. Esse filme PVC deve ser trocado a cada atendimento. Deve-se tomar muito cuidado também com o anuseio de pérfuro cortantes, eles devem ser adequadamente descartados, assim como os objetos contaminados em geral, devem ser adequadamente descartados. A higienização das mãos é muito importante antes e após cada atendimento. A adequada higienização, a lavagem das mãos, antes de chamar qualquer outro paciente. Os pacientes devem estar atentos. Se os profissionais estão usando os instrumentos adequadamente esterilizados, devem estar atentos a tudo isso, porque é muito importante para a segurança de todo mundo. Se o dentista está higienizando, observar se o ambiente está bem higienizado, bem limpo. É muito importante que o paciente seja rigoroso e cobre da clínica que obedeça todos os critérios. Os cuidados, eles devem existir sempre. Cuidado deve fazer parte da nossa rotina, para que a gente possa se proteger e proteger os nossos pacientes. Mas esse cenário de medo, de insegurança, de pavor, é passageiro. Já já a gente vai poder voltar a confraternizar, a abraçar as pessoas que amamos, a levar uma vida normal, sem temores. Eu espero ter ajudado. Agradeço a Corpeide pela oportunidade e até uma próxima! Agradeço a Corpeide pela oportunidade e até uma próxima!